O que teria motivado o homicídio que aconteceu há um mês atrás na comunidade de Murumuru teria sido esta motocicleta que chegou agora na delegacia de polícia civil Essa motocicleta foi incendiada pela vítima desse homicídio, pelo rapaz que foi assassinado que o proprietário da motocicleta foi quem assassinou Tudo teria começado após a vítima ter ateado fogo nessa motocicleta A família está agora com medo e resolveu trazer a motocicleta aqui para a delegacia de polícia civil Você observa que a motocicleta foi praticamente toda consumida pelo fogo e isso ocasionou uma revolta no proprietário da motocicleta Foi quando começou a confusão e o homicídio há um mês atrás na comunidade de Murumuru Estou aqui com o investigador de polícia civil, o Mauro Mauro, a família veio entregar essa motocicleta aqui com medo de represária, foi isso? Na verdade, ontem nós fomos procurados aqui pela manhã pela companheira do acusado a qual se sentiu ameaçada tanto por parte do acusado como por parte das famílias da vítima Segundo ela, ela teme que tem pessoas rondando a casa da mesma lá E ontem nós fomos até a comunidade de Murumuru e pegamos a motocicleta para a delegacia Às vista que esse indivíduo, o dono da motocicleta, já matou duas pessoas teria matado uma pessoa lá em Santarém e agora se for a vida de outra pessoa lá na comunidade de Murumuru Nós estamos investigando a situação, nós já estamos com vários depoimentos aqui colhidos na delegacia, com o delegado Almir e estamos esperando que seja declarado a prisão do mesmo para que ele possa responder o processo preso Até o momento ele ainda está em liberdade, ainda tem para dele ignorado? Na verdade já é um indivíduo, já é um indivíduo, está limbado no mundo do crime já matou uma pessoa, já matou mais um agora Então nós temos por obrigação para esse indivíduo para que a população possa dormir sossegada E Mauro, essa motocicleta, ela teria sido o pivô de toda essa confusão para que ocorresse o homicídio A vítima desse homicídio, ele chegou até a residência do proprietário da motocicleta até o fogo e a partir daí começou essa confusão e foi onde resultou na morte do rapaz que ia ter o fogo nessa motocicleta Então o crime começou por aí Na verdade, na manhã, logo após o crime, veio para cá a polícia militar trouxe com o Manuel, trouxeram a esposa da vítima do acordado para cá Ela acabou, quando pegou o depoimento dela, acabou confirmando que ela chegou na festa com o esposo dela, com esse assassino e acabou, então estavam dormindo quando viram um barulho, um estupido Quando foram lá na frente da casa, a motocicleta estava pegando fogo Diante disso, o rapaz saiu atrás e acabou matando a vítima Está aqui, agradeço aqui o investigador de polícia civil, o Mauro A motocicleta é essa aqui, olha, foi consumida Principalmente a parte traseira dela aqui Foi consumida totalmente pelo fogo E quem teria ateado fogo nessa motocicleta antes do homicídio Teria sido a vítima que foi assassinada horas depois A motocicleta estava na residência do acusado A vítima teria ido lá, ateado fogo E horas depois resultou nesse homicídio Onde o rapaz foi assassinado com sete facadas Na comunidade de Murumuru A motocicleta está na humanidade de Murumuru O que é isso?